Secretário Estado Política Formação Profissional no Emprego Há lau despedida, trabalhador, mãe, cianura, singhida, ou de ba-serviço, e a Austrália. Tu ir secretário Estado Política Formação Profissional no Emprego Roselo Aroso, ba-jornalista, e a salão Timor Lotte, se está negratetem, política no governo, e livra dos desemprego, e rai-laren, tanne, e a lorum, híret, liba, e a nang, hit, nulo, ressenen, desloca o lukona, no hírem, nai, xionul, ressenyida, mag-se arranca. Nihatetem, tínenle, sida, que foi um número fixo, tamba depende do contrato dos companheiros de Austrália, o seu Timor-Uan, ato, ba-serviço. Tu ir, nen, política, ba-serviço, e rai-liro, velha, sai, crescimento, e economia, e a família, ao mesmo tempo, sai, crescimento, e economia, e a Timor-Leste. Se, ida, re, ane, ta, puli, kare, hod, wana, industria, rai-laren, nene, tiba, cera, companhe, gareka, industria, bo, tida, rai-lareka, entao, politi, hidra, ba-nene, bodi, bele, sai, crescimento, familia, e economia, e a família, umar, rai-laren, ao mesmo tempo, sai, crescimento, iha, tani, nasa. E itu, or, iha, iha, tam, ba-lum, para turi, ba-ra, rai-lis, sai? Agora, itabu, tira, acompanhe, iha, ah, dados, nevema, agora, ah, Direção Nacional, Emprego Exterior, iha, sistema, para, nene, si, ah, seleção, ah, fase, por fase, podi, bele, acessou, tuba, ah, serviço. Se, ida. Ah? Se, ida, masei, cinquenta e cinco, agora, nene, si, tais, an, san, si, halo, seleção, tu ir, ah, ah, nene, si, tais, nene, si, tais, nevema, que empregador, si, ah, pusumai. Marietta Vares, Esther News. Que, tahaluhan, like, komen, subscribe, inomos, bele, fai, tutan.